E no primeiro IGTV do ano eu vou falar sobre alguns produtos que foram comprados na primeira assessoria do ano Só que agora eu vou fazer um pouco diferente Eu vou falar sobre produtos dispensáveis Produtos que você pode comprar, mas que não são necessários Vou começar com essa joelheira aqui, gente Muitas mamães não aderem a esse tipo de produto Porque acham que a criança tem que desenvolver de outra forma Tem que ralar o joelho mesmo, que são as mamães raiz Mas tem algumas mamães que querem E essa aqui é uma opção para aquelas mamães que não querem que os bebês machuquem o joelho Na hora que estiverem começando a engatinhar É uma ótima opção de produto Ela comprou lá na Macro Baby, R$ 9,99 Tem um acolchoadinho no joelho É uma ótima opção para quem quer comprar esse produto Mas é um produto dispensável Vamos lá para outro produto que eu acho que é dispensável também Que é esse brinquedinho aqui, ó Que você gruda em cima da mesa E a criança fica brincando Ou na hora de comer Ou você pode levar para um restaurante também Mas é um item dispensável Você não tem necessidade de comprar esse item Logo, ah, eu vou fazer meu enxovar Eu tenho que comprar isso? Não, você não tem que comprar isso de cara Se você quiser comprar depois Achar que é necessário Você pode comprar Esse aqui foi R$ 7,98 É um preço super justo Lá na Macro Baby também Tem uma ventosa aqui embaixo, tá vendo? Que aí ele gruda na mesa E a criança puxa e não consegue tirar Então ela consegue brincar com isso aqui Outro produto que eu acho super dispensável Mas que algumas mamães gostam Assim, eu acho dispensável Mas eu compraria No caso, para o meu próximo filho É um ursinho que imita o som do útero Ele tem quatro sons E que duram de 25 a 45 minutos Esses sons, tá? Você pode colocar no bebê Você pode colocar no bebê conforto Você pode colocar no Moisés Você pode colocar no berço Você pode colocar em qualquer lugar E ele vai imitar o som do útero Para quê? Para a criança dormir mais rápido Para a criança ficar mais calma Só que porque eu digo que é um item dispensável Porque você pode pegar esse mesmo som E colocar no seu celular Já pensou nisso? Então, pode também fazer isso Mas se a mamãe quiser comprar Porque é fofinha, bonitinho E vai decorar o quarto É uma opção da mamãe Outro item dispensável Vamos lá, que eu separei aqui para vocês Deixa eu lembrar onde está esse item Peraí Ah, tá aqui A boia Essa aqui, gente É uma boia, tá? Que você pode usar a partir dos nove meses Até os 24 meses Ele é dispensável para o início do enxoval Se você sentir necessidade Você pode comprar depois A criança fica no meio da boia Tem um fator de proteção em cima E porque eu acho que é um item dispensável Porque geralmente a gente não coloca a criança Durante muito tempo em exposição solar Então, essa cobertura aqui Que tem um fator de proteção 50 As vezes, gente Nem vai ser tão necessário assim Porque quando você for colocar a criança Na água Na piscina ou na praia Você vai colocar por um tempo determinado E você vai ter passado o protetor solar Então, para mim É um item dispensável Outro produto que eu vou falar para vocês São brinquedinhos de água Muitas mamães perguntam Ana, compro ou não compro? Será que eu compro logo aqui nos Estados Unidos? Gente, isso aqui São brinquedinhos É um produto Que as mamães ganham muito em chá Que é muito fácil de você achar no Brasil É difícil você achar um produto da Skip Hop, por exemplo Mas é um brinquedinho que os bebês ganham Em aniversário, em chá Entendeu? Então, isso aqui é um item dispensável Para você comprar aqui nos Estados Unidos Só se você quiser um brinquedinho desses educativos Que tem aqui Que não tem no Brasil Que vale a pena você comprar aqui Mas esse é um item que eu sempre falo para as mamães Deixa para lá Depois, se você realmente tiver vontade, compra Mas compra um, dois Por quê? Porque no início as crianças nem brincam, na verdade Sabe? No início elas só olham Elas não seguram Então elas vão brincar Depois que tiverem um ano Um ano e meio É que elas vão pegar Brincar Usar Mas enquanto isso Não, não brinca É só para enfeitar Tá? Então é um item também Que não precisa comprar no início do enxoval Eu fiz esse vídeo para vocês Sobre os itens dispensáveis Porque eu acho importante A gente falar sobre Como funciona uma assessoria Quando você contrata uma assessoria online Ou uma assessoria presencial Você tem toda a liberdade do mundo De escolher os produtos que você quer E dentro da loja que você vai fazer Que você vai comprar os produtos Tem uma infinidade de produtos E você pode escolher o produto que você quiser Dentro dos dispensáveis Tá gente? Eu estou falando dentro dos dispensáveis Dentro dos dispensáveis Eu vou te dizer Olha mamãe Esse produto é dispensável Mas você tem a sua vontade de comprar Né? Você tem a vontade Como essa mamãe Ela teve a vontade de comprar esse produto Para ela é importante Então eu jamais vou Jamais eu vou virar para ela E vou dizer Olha não compra isso que não presta Entendeu? Então ponha uma coisa de vocês Na cabeça de vocês O enxoval E o dia É de vocês Tá? Não meu Então esse dia é para vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham Sobre esses itens que eu mostrei Se vocês acham Se vocês acham Que são dispensáveis Se são indispensáveis Eu acho que vai ajudar Muito a mamãe Vai ajudar muita gente E eu vou fazer mais vídeos assim Sobre itens indispensáveis também Um beijo gente Obrigada